Olá, galera! Boa tarde! Bem-vindos a mais um Omanac, o seu quadro semanal de variedades. Nós falamos de cinema, internet, desenhos animados, histórias em quadrinhos, mas tudo isso levado à luz da Palavra de Deus, ok? O Omanac dessa semana vai ser bem polêmico, hein? Nós vamos falar de um desenho animado, de uma história em quadrinhos que faz muito sucesso entre os jovens aí, e não deveria, que é o Death Note. Como é que é? Não entendi nada que você falou aí, Igor. Death Note é o Caderno da Morte, ok? Vem comigo. Death Note, ou Caderno da Morte, foi criado por dois japoneses, o Tsugumi Oba e o Takeshi Obata. Foi publicado em 2003 pela Shueisha, na Shonen Jump, de 2003 a 2006. Calma aí, antes de eu contar a história, deixa eu só colocar uma curiosidade pra você. O roteirista, o Tsugumi Oba, ele escreveu essa história do Death Note, e ele mandou uma premissa pra editora, mas ele mesmo não acreditava que a história ia fazer sucesso, porque ele achava que não era um mangá convencional, que era a cara da editora. Mas a história, eles gostaram tanto da história que resolveram arriscar todas as fichas nesse roteiro aí. E o que o Death Note diz? Death Note conta a história de um jovem colegial, o Light Yagami. O que acontece? O Light Yagami é um jovem que tem um QI superior, um rapaz muito inteligente, e a vida dele, ele acha que a vida dele é muito monótona, e um dia ele passeando no pátio do colégio, ele encontra um caderno preto, e na capa está escrito Death Note. Quando ele encontra esse caderno, quando ele toca nesse caderno, ele enxerga o Shinigami, que pra quem não sabe, Shinigami é o deus da morte. O que esse deus da morte faz? Ele contém esse caderno onde ele escreve o nome das pessoas, e quando ele escreve o nome das pessoas, as pessoas morrem, chega o dia delas. O Shinigami é uma figura muito popular no Japão, então é um folclore, faz parte do folclore japonês. Então o autor optava por usar essa figura tão popular. O que ele faz? O Shinigami está tão entediado no mundo dos mortos, que ele resolve brincar com a humanidade, e ele joga esse caderno dele na Terra pra ver como que o ser humano ia reagir se ele tivesse esse poder de matar as pessoas. E coincidentemente, esse caderno cai perto do Light Yagami. Na verdade, ele está na janela da sala dele, e ele vê esse caderno no pátio. Pega. Ao pegar ele, como eu disse, ele enxerga o Shinigami e começa a testar o Death Note. A primeira vítima do Light Yagami é um motoqueiro que está mexendo com uma moça, e ele faz esse teste por curiosidade mesmo, pra ver se o caderno era real. Quando ele coloca o nome no caderno, dentro de 40 segundos, as pessoas morrem, ok? No caso desse motoqueiro aí, ele morreu tragicamente atropelado por um caminhão. Ao longo da série de quadrinhos, o autor vai colocando, explicando as regras do caderno. Então, por exemplo, como eu disse, se você coloca o nome da pessoa, você vê o rosto da pessoa e coloca o nome dela no caderno, se você não especificar a morte dela, dentro de 40 segundos ela morre de um ataque cardíaco. Agora, você pode especificar a maneira como a pessoa vai morrer. Por exemplo, fulano de tal vai morrer atropelado, e aí acontece realmente. Não tem jeito de apagar o nome da pessoa no caderno. Uma vez que você colocou, a pessoa vai morrer, ok? Gente, o Light começa a escrever nomes só de criminosos, pessoas que estavam presas ou pessoas que estavam sendo presas na hora, porque ele queria criar um mundo perfeito, ou seja, ele queria limpar a criminalidade da terra. Só que essas mortes, sem explicações de ataque cardíaco, começam a chamar a atenção da mídia, começam a chamar a atenção da polícia local e da polícia mundial, inclusive do FBI. E aí eles chamam para investigar essas mortes o maior detetive do mundo, que é o L. É a letra L mesmo. O L é um famoso detetive com QI altíssimo, famoso por desvendar vários casos no mundo inteiro, e aí ele é chamado para desvendar essas mortes que não são explicadas. À medida que a popularidade do Kira, que é o nome que a população dá ao matador desconhecido, Kira é uma alusão a Killer. Kira em japonês, Killer, de assassino. Então, à medida que a popularidade vai crescendo, mais e mais a polícia vai tentando investigar. A história do Death Note é uma história de detetive. É um mocinho caçando bandido. Mas tem uma coisa, muita hipotrasa aí, que chama a atenção e que segura o leitor, segura quem acompanha essa série. O que significa? O Light, que começa com uma intenção boa, ele vai se perdendo ao longo da história. Por quê? Porque ele começa a passar por cima de valores dele. Ou seja, ele já não passa a matar criminosos. Ele passa a matar qualquer pessoa que se opõe no caminho dele. E ele demonstra ser um sociopata. Sociopata é um cara que tem prazer de matar, mas tem autocontrole. Resumidamente, é isso. E aí, a história coloca muito em xeque isso, né? Ele passa por cima de valores e aí ele acaba se tornando o grande vilão da história. Começa com uma boa intenção, mas acaba se tornando o grande vilão da história. O que acontece? E aí ele acaba matando muita gente ao longo dessa caminhada aí. Death Note fez tanto sucesso que, a partir dos quadrinhos, ele virou um anime. Virou livro também, deu outros derivados e virou três filmes também. E ele é um sucesso mundial até hoje. Tanto é que esse ano, Death Note está fazendo dez anos da sua primeira publicação. No Japão, eles vão fazer um evento de 24 horas, através do celular, através da mídia, onde a população japonesa vai ter que descobrir quem o Kira vai matar. É uma brincadeira pra comemorar esse evento aí. Na China, o Death Note foi proibido. Por quê? Porque os meninos do colégio começaram a brincar de fabricar seus próprios cadernos e colocar o nome das suas desavenças, daqueles que eles não gostavam, seus colégios que eles não gostavam, num caderno. Só que a partir dessa brincadeira inocente, as coisas começaram a ficar um pouco sérias, né? Começaram realmente a haver desavenças e alguns tiveram realmente o desejo de matar uns aos outros. Como eu sempre digo aqui, varia de pessoa pra pessoa. Mas olha só, é assim que Satanás faz. Ele vem com meias verdades, ele vem sempre sutil, e aí na hora que você vê, você já está escravo, você já está viciado, você já está ligado nessas coisas. Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento pra vigiar e não ficar curtindo esse tipo de coisa aí. E o que a minha Bíblia diz sobre isso? Salmo 101, versículo 3, diz assim, ó, que não porei coisas más diante dos meus olhos, mas eu tenho que reprová-las, eu não posso compactuar com essas coisas, né? Pra quem não sabe, o reino espiritual é muito mais vivo do que você imagina. As coisas começam no reino espiritual e se materializam aqui no reino onde nós vivemos, na Terra. E outra coisa que eu queria falar muito séria. Se nós, que somos cristãos, somos inspirados pelo Espírito Santo, as pessoas que não têm o Espírito Santo, obviamente são inspiradas por outras coisas, mesmo elas não querendo. Então, isso aí vai da música, do filme, do cinema, do teatro, da televisão. As pessoas são inspiradas por algo ou por alguém. Então, vamos ficar de olho aí. E aí, gostaram? Então, essa foi mais uma sugestão pro nosso almanac. Você tem críticas, elogios, mais pedidos. Mande para esse e-mail que tá aí na sua tela e, posteriormente, nós vamos falar desse assunto, ok? O meu nome é Igor Cicarini, sou líder do Ministério J5 aqui na Igreja Batista da Lagoinha. Se você quer nos convidar aí à sua igreja, para nós ministrarmos para os jovens, para a família, sobre esse conteúdo que nós temos falado aqui no almanac, mande uma mensagem no nosso Facebook, que é Mangá J5. Acesse o nosso site para conhecer um pouquinho mais do nosso ministério, j5mangá.com.br e o nosso Twitter, j5mangá. A gente fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Um beijo no seu coração. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.